Explica pra mim. Você pode ir a qualquer lugar. Em qualquer linha do tempo. Em qualquer universo. Por que você quer ficar? E lutar pra salvar esse? Porque esse é o mundo em que minha mãe vive. E eu não vou perdê-la de novo. O tempo tem um padrão. Que inevitavelmente se repete. Diferentes pessoas. Diferentes mundos. Sempre se encontrando. Como ímãs. Meu rosto. Você roubou meu rosto. Se você voltasse ao passado. Não imagina quais poderiam ser as consequências. Bruce, eu posso arrumar tudo. Também poderia destruir tudo. Isso não está acontecendo. Eu quebrei o universo. Zod. Estávamos esperando vocês. Eu criei o mundo sem heróis. Agora não há ninguém pra nos proteger. Quer ajuda? Você... Você é o... Sim. Eu sou Batman. Se eu não reverter o que eu fiz. Se eu não puder voltar. Pode não haver um futuro. Qual é o plano? Batman, o que eu faço? Tente não morrer. Não é o Clark. Meu nome é Kara. Eu sou o Barry. Barry, o que está fazendo? Um dia vamos ter filhos. Não é o líder para vocês. E aí